A promoção de iniciativas que expressem o compromisso social de instituições de ensino superior, como a UFPE, com áreas de relevância para a saúde da população, através da educação profissional em consonância com políticas públicas, não apenas configura a ferramenta de formação integral de estudantes de graduação, como também de apoio aos profissionais no enfrentamento das questões que desafiam a saúde pública. Nessa perspectiva, estudos de implementação são desenvolvidos sob condições de vida real, para a resolução de problemas de saúde de comunidades e para influenciar o planejamento, a formulação, a avaliação do impacto de intervenções e a melhoria de políticas públicas segundo as necessidades das populações. O presente trabalho de extensão universitária consiste na implementação da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, EAB, na Rede de Atenção Primária à Saúde, APS, do município de Limoeiro, em Pernambuco, através do envolvimento de estudantes de graduação, em parceria com a pesquisadora e tutora da EAB, no município. Seu objetivo é descrever a abordagem e os processos de trabalho de equipes de saúde da família quanto à promoção do eleitamento materno e da alimentação complementar saudável para crianças menores de 2 anos, considerando que, nesta fase, há uma janela de oportunidades associada a benefícios para a saúde e desenvolvimento que se prolongam por toda a vida. Além disso, visa promover aos alunos de graduação contato direto com o contexto de trabalho das equipes de saúde e com o desenvolvimento e análise da principal política pública de promoção do eleitamento materno e da alimentação complementar saudável na APS, oportunizando sua parceria e colaboração com os profissionais. Quanto aos métodos do trabalho, há três fases para sua execução. A metodologia crítico-reflexiva é o método de ensino e aprendizagem usado nas oficinas de trabalho. A estratégia tem como princípio a educação permanente em saúde e reconhece o cotidiano como lugar de intervenções e de construção de saberes e práticas cooperativas e integradas. Em um total de quatro oficinas, a IAB terá como produto para cada unidade de saúde da família contemplada um plano de ações sistemáticas coletivas e individuais e um fluxograma de cuidado à saúde de menores de 2 anos. Para os estudantes de graduação, os resultados do projeto são descritos através de seu relato de experiências. Tendo sido concluída a primeira fase do trabalho, os resultados parciais mostram que mais de 90% dos profissionais envolvidos não conhecia a EAB e nenhuma das equipes de saúde dispunha de qualquer instrumento de cuidado à saúde da criança. Os relatos dos graduandos expressam satisfação pela experiência prática obtida. Até o momento, pode-se concluir que, apesar de sua importância para a saúde dos menores de 2 anos, as práticas de aleitamento materno e de alimentação complementar saudável estão aquém das recomendações do Ministério da Saúde para o município de Limoeiro. As equipes de saúde ainda mostram dificuldade na abordagem e promoção de tais práticas nos processos de rotina do trabalho, com ações sistemáticas de âmbito individual ou coletivo. A educação em saúde, através da implementação da EAB, tem potencial de contribuir para a qualificação desses profissionais, bem como para a formação teórico-prática dos graduandos envolvidos no estudo.